Já é sabido que as emissoras de rádio e televisão são concessões do Estado. Em 2007, quando a concessão caducou, a Globo era definitivamente debedora do fisco e por lei não se qualificaria para a renovação da concessão. Então, como a empresa conseguiu acertidões negativas de débito? Em 2007, o processo contra a Globo, que seria encaminhado ao Ministério Público, processo que continha denúncia de crimes contra a ordem tributária por deixar de recolher o imposto de renda relativo à compra do direito de transmissão da Copa de 2002 no valor de R$ 183 milhões mais multa de R$ 615 milhões, simplesmente desapareceu da Receita Federal. No dia 2 de janeiro de 2007, ou seja, na véspera, a agente administrativa da Receita Federal, Cristina Mares Ribeiro da Silva, interrompeu suas férias para ir à delegacia da Receita de Ipanema, onde se encontrava o processo. Nesse dia, ela levava uma bolsa vazia quando entrou e, ao sair, a bolsa estava cheia, conforme registrado pelas câmeras de segurança do prédio, ao que tudo indica que os três volumes do processo foram furtados. Depois disso, ela chegou a ser presa por três meses, mas foi posta em liberdade através de um habeas corpus concedido por ele, sim, ele mesmo, ministro Gilmar Mendes. Além de precisar estar em dia com o fisco, para que se efetue uma renovação de concessão, é necessário antes haver uma votação na Câmara e ter o apoio de pelo menos três quintos dos deputados federais. Em 2007, ninguém dentro do Congresso ousaria se opor a toda poderosa Rede Globo. Lula, que não seria presidente sem o aval da emissora, com o apoio de ampla maioria na Câmara, no dia 14 de abril de 2008, por meio de decretos não numerados, renovou por 15 anos as concessões da Globo Comunicações e Participações S.A., com data retroativa de 5 de outubro de 2007. Bom, toda essa história de 2007, como vimos, acabou em pizza. Então, qual a relação desses fatos com o presidente Jair Bolsonaro? Calma, é agora que vem a cereja do bolo. Essa concessão renovada por Lula vence no dia 5 de outubro de 2022, ou seja, dois meses e meio antes de Bolsonaro sair da presidência ou ter seu mandato renovado. Certamente que, sem o cumprimento de qualquer um dos critérios exigidos por lei, Bolsonaro terá o imenso prazer em não assinar o decreto de renovação de concessão. Se a Globo estiver devendo que seja 50 centavos ao governo federal, ou se estiver envolvida novamente em processo de sonegação, dificilmente conseguirá a renovação por mais 15 anos, considerando que não terá os gordos repasses estatais até 2022. Além disso, hoje a Globo não tem apoio de 3 quintos da Câmara. É Globo lixo para uma parte do Congresso e Globo golpista para outra parte. E até lá, muitos antigos apoiadores da Globo já estarão com seus mandatos cassados e ou na cadeia. É, meus amigos, o antigo Império dos Marinhos está prestes a desmoronar. Por isso que, para eles, acabar com o governo Bolsonaro é questão de sobrevivência. Entendeu agora por que é que a Globo está com toda a sua artilharia voltada contra Bolsonaro e que, para o apresentador da Globo News, Mário Sérgio Conte, a facada desferida por Adélio em Bolsonaro deveria ter atingido o pulmão? A Rede Globo quer duas coisas, dinheiro e audiência. O presidente não dá dinheiro e eu não dou audiência. O presidente não dá dinheiro e eu não dou audiência.